Fala, torcida do Timão, beleza? Corinthians vai poder colocar o Jô para jogar aí contra o Bragantino, beleza? Essa é a novidade que nós temos aí para estar passando para vocês. Foi liberado aí pelo BID, você tá ligado que o centroavante, o Bozzelli tá machucado, o Eberaldo também pode ser que não venha jogar, e sim, o Jô, a gente vai poder contar com ele, beleza? Acompanha a matéria completa, beleza? O atacante Jô, enfim, poderá restrear pelos Corinthians. O jogador teve o contrato com o Timão registrado na CBF, está pronto para ser inscrito no Paulistão e vai para o duelo contra o Bragantino, nas quartas de final do campeonato. Na manhã desta segunda-feira, o nome de Jô foi publicado no boletim informativo diário, o BID, da CBF, etapa que impedia a inscrição dele no estadual. Sem a regularização, o atacante ficou fora das partidas contra o Palmeiras e o Oeste. O registro de Jô só pode ser feito após o Nagoya Grampos, ex-clube do atacante no Japão, confirmar a rescisão contratual e liberar o certificado de transferência internacionais ao Corinthians. Anunciado como reforço do Timão há mais de um mês, Jô vem treinando com a bola com o elenco alvinegro desde o último dia 1º. Ele ainda não disputou um jogo oficial neste ano. O camisa 77 deve substituir Mauro Bozzelli, diante do Bragantino. O argentino sofreu uma fratura na face. Foi submetido à cirurgia nesta segunda-feira e está fora das quartas de final do Paulistão. O contrato de Jô com o Corinthians vai até o fim de 2023. Formado na base alvinegra, ele retornou aos 33 anos para a sua terceira passagem pelo clube. No total, o atacante acumula 43 gols em 179 jogos pelo Timão. Com três títulos conquistados, um paulista em 2017 e dois brasileiros em 2005 e 2017.